Fala galerinha do meu canal, estou aqui galera na roça, fui ali na roça pegar uns melão para jogar para os porcos, estava colhendo os melão ali na roça e aí usei fogo e não pegar para os porcos, deu uma chuva aqui galera, chuva boa mesmo, chuva bastante aqui no instante aí abriu o tempo aí eu fui, peguei o tratorito aí, estrela do canal e fui pegar uns melão tanto de melão aí galera, fazer um banquete aí para os porcos, para os suínos, é isso aí galerinha, viu bastante aqui, vou estar aqui cortando aqui para jogar para os porcos que ele é positivo, aí quando tiver mais um tempinho aí eu faço outro vídeo aí para vocês aí do canal aí, peço a vocês que curte e compartilhe aí os vídeos, se inscreva aí no canal aí, deixa o like e tudo de bom aí, bom galerinha do meu canal, um cheiro a todos aí, que Deus possa estar abençoando aí todos vocês aí, tá bom, que Deus possa estar nos abençoando mais e mais, até o próximo vídeo aí.